Estúdio Power Music Your favorite estúdio em Brasil Produção e mixagens DJ em Pará Vai ser só colocado Então deslizar, deslizar Vem jogando esse pontão Pra preparar, pode ir pra Vai ser só colocado Eu sei que eu não sou teu dono Vai soltar na minha mão Te conheço como a tal da ruizinha do rabetão Doçando, riso, mandela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o corpo no chão Ô, Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho Não cai em qualquer papim Ô, Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho Não cai em qualquer papim Ô, 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 Giana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho Não cai em qualquer papim Não deslizar, deslizar Vem jogando esse pontão Pra preparar, pode ir pra Vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogar nesse bundão Pra preparar, pode ir lá, vai ser só do lugar Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma Toma sequência de vá pro vá pro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma Toma sequência de vá pro vá pro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma Toma sequência de vá pro vá pro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma Toma sequência de vá pro vá pro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma Toma sequência de vá pro vá pro Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma Toma sequência de vá pro vá pro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma Toma sequência de vá pro vá pro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma Toma sequência de vá pro vá pro Se avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do boldim Chamei os criar pra base, vai rolar chuva de lim De quatro eu jogo rabos, de quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma sequência de vá pro De quatro eu jogo rabos Produções e mixagens, claro é dele, DJ Barão Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui assim, só tem mulher gostosa Eu reduto das poderosa Aê garçom, me traz uma dose Do seu melhor whisky Deixa elas à vontade pra fazer o strip-tease Girl, you're perfect Ah, que gostosa Isso é muito saliente Vendo ela dançar no pole dance Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Prepara na rabatomata Prepara na rabatomata Bota, bota com pressão Vai loira, salta, goi, bota jaca Vai loira, salta, goi, bota jaca Vai loira, salta, goi, bota jaca É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto compreensão Então vai já se prepara, narra, bota, toma, toma Prepara na raba, toma, toma Prepara na raba, toma, toma Prepara na raba, toma, toma Bota, bota, compreensão Vai loira, sacado e bota jaca Patrícia e Guelo Vitor balançando, pô do RU Gravi Vai loira, sacado e bota jaca Patrícia e Guelo Vitor balançando, pô do RU Gravi Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma E meu mano, DJ Nelto Alô, DJ Panu! Música Ela dá uma de difícil só pros cara não dá bola Mas ela sabe que com o que ela não tem onda Só fechar de 10 a 10 é que comigo ela é brava Vou te levar pra casa E só vai ser botada e socada de madrugada Só vai ser botada e socada de madrugada Vai, dá uma de difícil mas ela não vale nada Vai, dá uma de difícil mas ela não vale nada Botada, botada, socada, socada Vai, botada, botada, socada, socada Vai, botada, botada, socada, socada Vai, brota na favela que o Peijoto hoje te pega Vai, brota na favela que o Luque hoje te pega Vai, sopa na xereca da novinha na favela E sopa na xereca da novinha na pavela vai Ela dá uma de difícil só pros cara não da bola Mas ela sabe que com o look ela não tem onda Só fechar de 10 a 10 é que comigo ela é brava Vou te levar pra casa E só vai ser botada e socada de madrugada E só vai ser botada e socada de madrugada vai Dá uma de difícil mas ela não vale nada vai Dá uma de difícil mas ela não vale nada Botada, botada, socada, socada, vai Botada, botada, socada, socada, vai Botada, botada, socada, socada, vai Vai brota na favela que o PJ hoje te pega vai Brota na favela que o look hoje te pega Vai sopa na xereca da novinha na pavela Vai sopa na xereca da novinha na pavela vai Vai sopa na xereca da novinha na pavela Vai sopa na xereca da novinha na pavela vai Mais uma do teu Opressão Opressão Infelizmente é isso né Opressão E o chiquete Opressão Apressão 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 Ela sabe que sou louco da favela Faço com sacanagem Ela empinando pra mim De quatro falo me Bota Ela sabe que sou louco da favela Faço com sacanagem Ela empinando pra mim De quatro falo me Bota Ela empinando pra mim De quatro falo me Bota Pera aí Jodhão Pera aí Jodhão Lá o salão Vai Vai caralho Soca a origão em cima da pica na viagem Soprata vai dar posição A novinha que com a xereca da vinha Soprata tá cheio de tesão Tom soca soca no rabetão Que mais? Soca com pressão Tom soca soca no rabetão Que mais? Soca com pressão Tom soca 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 no rabetão Tá no rabetão Tá no rabetão Tá no rabetão Tão 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 Toca soca 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 Soca, 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 soca no rabitão que mais Soca com pressão, soca, soca no rabitão que mais E ela zoando no John Jones, não tem jeito Ela já soa com o senhor louco da favela, faço com sacanagem Ela só costa ser louco da favela, faço com sacanagem Ela empinando pra mim, de quatro falo me bate Ela empinando pra mim, de quatro falo me bate Peraí Juju, peraí Juju, lança nó. Vai, vai, carai. cción Então choca, choca no rabetão Mixagens, DJ Barão Verdadeiro Ô novinha, ô novinha do popão grande do bumbum avantajado Ô novinha do popão grande do bumbum avantajado Brisei, gostei desse seu rebolado Brisei, gostei desse seu rebolado No grave ela vai em cima, no beat ela vai em cima No beat ela vai em baixo, em cima, em baixo Cê tá demais e mulher tá um arraso No grave ela vai em cima, no beat ela vai em baixo No beat ela vai em baixo, em cima, em cima, em baixo Cê tá demais e mulher tá um arraso Alô, bate, dá uma estronda Alô, DG É mais uma que vai dominar o Brasil Minha vida, esquece Hoje a noite é dela, sequência de rabar Olha as inimiga, tudo calada Vai jogar na bunda, essa menina é debochada Fogo na inveja, no grave ela dispara Então joga Vai jogar bunda naquele modelo Debochada mesmo Vai jogar na bunda, essa menina é debochada Fogo na inveja, no grave ela dispara Então joga Vai jogar bunda naquele modelo Debochada mesmo Debochada mesmo Vai jogar bunda naquele modelo Debochada mesmo Debochada mesmo Alô, Bate, dá uma estronda Alô, DG É mais uma que vai dominar o Brasil Minha vida Esquece DJ Barão, o verdadeiro do estúdio Power Music Fala tudo que eu tô cansado Felipe é o original Tá ligado? O que que é o do beat? Maliciosamente Ela me provoca toda saliente É gola e mexe com meu subconsciente Essa menina sabe que é Maliciosamente Ela me provoca toda saliente É gola e mexe com meu subconsciente Essa menina sabe que é Tá indecisa, né mulher? Vem com calma Vem no embalo do som Já gostou do sentadão Maliciosa Ela taca com carinho Impressão Vem no embalo do som Já gostou do sentadão Maliciosa ela ataca com carinho e pressão Com pressão, com pressão Ela dá um sentadão Com pressão, com pressão, pressão Tentadão Maliciosa a mente Ela me provoca toda saliente É bola e mexe com meu subconsciente Essa mina sabe que é ma-pa-pa-pa-pa Maliciosa a mente Ela me provoca toda saliente É bola e mexe com meu subconsciente Essa mina sabe que é Tá indecisa, né mulher? Vem com calma Vem no embalo do som Já gostou do sentadão Maliciosa ela ataca com carinho e pressão Vem no embalo do som Já gostou do sentadão Maliciosa ela ataca com carinho e pressão Com carinho, com carinho Desce bem devagarinho Com carinho, com carinho Desce bem devagarinho Desce, 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 desce Com carinho, com carinho Desce bem devagarinho Com pressão, com pressão Ela dá um sentadão Com pressão, com pressão Tenta, 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 tenta Essa é a novidade A manu que lançou Mais uma pras meninas mexer o popô Nesse movimento eles ficam babando Quando eu começo a ficar comentando Olha essa menina que loucura Ela manja de mexer a bunda Olha essa menina que loucura Ela manja de mexer a bunda Olha essa menina que loucura Ela manja de mexer a bunda Olha essa menina que loucura Ela manja de mexer a bunda Olha essa menina que loucura Ela manja de mexer a bunda Olha essa menina que loucura Ela manja de mexer a bunda Olha essa menina que loucura Ela manja de mexer a bunda Olha essa menina que loucura Ela manja de mexer a bunda Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Olha essa menina que loucura Olha essa menina que loucura Ela manja de mexer a bunda Cansou de ficar em casa Cansada de sofrer Essa novinha vai pro baile Ele não vai se arrepender Da vi que a naipe tá no beat Então vê se não copia No passe do brega funk junto com a MC LIA Ai vai sentando devagar Desce Joga o cabelo sem parar Ai vai sentando devagar Antes ele não te quis Agora ele quer voltar Ai vai sentando devagar Desce Joga o cabelo sem parar Ai vai sentando devagar Antes ele não te quis Agora ele quer voltar Agora ele quer voltar Agora ele quer voltar Agora ele quer voltar Seus surpres final Quando desceğim Antes ele se inscreva Agora ele não vai se arrepender Da vi que a naipe tá no beat Então vê se não copia no passado o braga Funk, joint, caro e cilia Ai, vai sentando devagar Desce, joga o cabelo sem parar Ai, vai sentando devagar Antes ele não te quis, agora ele quer voltar Ai, vai sentando devagar Desce, joga o cabelo sem parar Ai, vai sentando devagar Antes ele não te quis, agora ele quer voltar Agora ele quer voltar Agora ele quer voltar Agora ele quer voltar Kika, Kika sem parar, joga o cabelo Sente o beat, se prepara pra dançar Então Kika, Kika as Kikas sem parar Joga o cabelo, sente o beat Kika as Kikas sem parar Então Kika, Kika as Kikas sem parar Joga o cabelo, sente o beat, esquica, esquica, simba não, então, queca Aí é queca, esquica, esquica, simba Joga o cabelo, sente o beat, esquica, esquica, simba não, então, queca Era Vicky Knife, tá bom Tchau